Você vai conferir, o resultado da Quina. Sorteio de 5 dezenas, de, no total de 80 dezenas. Sorteio realizado hoje no espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Dentro de instantes verifique na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios ganhos, a quantidade de ganhadores e as cidades do prêmio principal. Se você quiser saber, quantos acertadores com 4 números, teve na sua cidade, deixe o nome da cidade nos comentários, e mais tarde você será informado. Transcrição e Legendas Pedro Negri